Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a Demon Slayer, especial de 300k trailer até o amanhecer do Lex Clash. Acho até um tanto quanto engraçado que o especial de 300k dele já está com 376, quase 400 e agora que ele vai lançar o especial de 300k. Quer dizer, tipo, eu não sei exatamente quando ele pegou os 300k, né? Pode, por exemplo, ter sido, sei lá, um mês atrás, não sei, ultimamente, eu ando notando que tantos canais andam crescendo tão rápido assim, canais de música geek ultimamente, eu ando realmente impressionado. Eu, sei lá, mês passado eu olhei algum canal, ah, tá com tantos inscritos, eu olhei de novo esse mês e eu, ué, como assim cresceu tanto? Tá realmente, realmente crescendo tanto. Então, bom, é, é um tanto quanto engraçado agora que ele já está com quase 400k a lançar o especial de 300k, mas como eu falei, não sei quando ele alcançou os 300k. Enfim, é um trailer, é um vídeo bem rapidinho, então até não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, mas eu estou curioso, quero ver sobre o que vai ser esse trailer. Provavelmente, espero que seja uma daquelas músicas com muitos participantes, igual ele fez a de, a dos touros negros, adoro aquela música dele, cheia de gente, uma música curtinha, mas uma vibe tão boa. Mas enfim, vamos ver porque eu estou realmente bem curioso. E, ah, e antes da continuidade do vídeo, peço por aqui, por favor, se inscrevam no canal, a gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias. Desde de manhã até de noite e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu trago para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já. Sabe, naquele dia eu me perguntei... Se torne um Oni, eu me recuso. O que acontece quando alguém que marcou tanto a sua vida se vai? Não fuja, seu covarde! Bom, a resposta que eu tive é que no caso de um Hashira, ele nunca morre. A sua vontade passa para todos os outros. Quem sabe, não me entenda errado. A morte foi sentida, mas eles nunca se deixaram abater. E os demônios, pela primeira vez, sentiram medo através do som. Em 100 anos, o que não havia acontecido dessa vez aconteceu. A queda de uma lua não iria ficar assim. E era a hora da batalha final. Era inevitável. Hashiras contra luas superiores. As mais variadas respirações contra as mais brutais técnicas de sangue. Então, nesse dia, abra sua mente. Mais do que só uma música, uma reimaginação. Um novo capítulo nessa história. Mais de 18 artistas unidos para contar ela para você. Mais de 18? Então, nos aguarde. Porque nós... Vamos lutar até o amanhecer. É só isso que vocês têm? Ok. Acabou? É, acabou. Nossa, fiquei bem hypado agora para esse especial do X-Quest. Eu tenho uma grande suspeita que talvez ele narre boa parte da história de Demon Slayer nessa busca. Nessa especial. Não sei porquê. Ele falou mais de 18 artistas. Acho, pelo menos assim, de cabeça. Acho que eu nunca vi uma música assim. Uma música com tantos assim. Não, não. Acho que eu já vi sim. É, acho que eu já vi sim de músicas de lua superiores. Não tenho certeza. Mas ainda assim, são bastante cantores de música geek. Em uma única música. Eu adoro especiais assim. Então, estou extremamente ansioso. Aparentemente, ele vai realmente narrar um pouco assim da história. Quer dizer, provavelmente vai ter alguém narrando e ele vai ser um dos personagens. Talvez o Tanjiro, possivelmente. Ou o Hengoku. Não, na verdade o Tanjiro acho que não. Acho que não vai ter... Desculpa. Acho que não vai ter o Tanjiro, Zenichi, Nosuki, Kanal. Nem nada. O meu jogo deve ser só dos pilares e dos luas. Então, achei extremamente interessante. Estou extremamente ansioso. Enfim, não sei se muito o que comentar. Eu só sei que estou ansioso. Essa é a palavra. Depois que eu assisti esse vídeo, ansioso. Só ver aqui na descrição. Para ver se não... É, infelizmente não fala nada aqui sobre quem vai participar. Mas eu vi ali bastante gente. A única assim que eu acho que eu consegui reconhecer ali naquelas artes. Acho que foi a Lilo. Que pelo... Se for realmente ela. Não tenho certeza mais o que é ela. Ela vai ser a Mitsuri. Os outros nenhum eu consegui reconhecer ali. Passou bem rapidinho até. Mas ainda assim, aquilo ali me deixa ainda mais seripado. Porque eu adoro quando eles trazem vídeos assim com artes ali. Com artes ali da pessoa tipo meio que misturada com o personagem. Então, acho uma coisa muito legal. E quando eu vi aquilo ali, já me interessei muito mais. Então, dia 31. Nem sei que dia vai ser. Deixa eu ver. Não, acho que daqui a uma semana. Hum. Terça que vem, então. Assim que sair no canal do X-Clash vai ser o dia que eu irei trazer. Então, estou extremamente ansioso. Mas enfim, foi um vídeo rapidinho mesmo. O trailer era rapidinho. Era só para assistir o trailer com vocês. Que eu estava realmente bem curioso. Por esse especial do X-Clash. Mas... Bom, então o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo. Aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.